Música Caraca velho, que bagulho louco E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo Rigorizada no vídeo de hoje, viemos na mata famosa né, na verdade não é famosa Me contaram a história dessa mata, que é a mata das fadas Eu não vou indicar onde é o local, o cameraman já sabe onde é o local, que é ele que veio aqui comigo Finalmente o cameraman, ó tá até pitando no ceia Finalmente o cameraman tá aí nos vídeos, tava trabalhando né cameraman Ela tá meio puxado lá o trampo Segunda, sábado, tem vez que domingo também Aí eu peço também pros meninos me ajudarem aí gurizada Mas sem enrolação gurizada, aqui é a famosa mata das fadas Por que Diego mata das fadas? É a história que uma senhora me contou Que nessa mata, muitos e muitos anos atrás, já virou fada né Parece até engraçado né, não é? Não tem que rir né, tipo eu não duvidei entendeu gurizada Eu não vou falar quem que é a pessoa que me falou E ela me contou essa história muito tempo atrás Aí o que que eu quero fazer gurizada? Pra passar o detector de metal aqui nessa mata E lembrando gurizada, já pra você não perder nenhum vídeo desse aqui no canal Vai se inscrevendo, deixa seu like Porque você se inscrevendo e deixando like Você não perde nenhuma aventura dessa aqui no canal E como o Cameraman vai mostrar pra vocês aí gurizada É uma mata muito grande velho Pode filmar pra ver Ela é meio que perto da cidade Dá mais ou menos uns... Uns 16 quilômetros né A base Mas em outro lugar gurizada Fazer um detectorismo num rio Só que chegamos lá, tava cheio de gente Só que esse vídeo do rio, vou deixar Pra um próximo vídeo Não sei ainda, tem que tá meio frio Pra quê? Pra na hora que você chegar lá não tiver ninguém né o Cameraman Ah, tiver vazio né Se tiver vazio gurizada Mas vamos passar aqui o detector Já sem enrolação gurizada Vamos passar gurizada primeiro ao redor Não vamos passar muito nessa mata Porque ainda pode pegar até carrapata aí dentro Ó Lembrando, tem que ter uma roupa aqui Parece queimar alguma coisa aqui Abaçando então os bagunços aí A manhã É mesmo não? É mesmo não? Esse aqui é o letré? Aquele do solado. Não. Cadê? Aqui. Onde? Aqui? É mesmo? Correntinha, mano. Caraca, velho. Que bagulho louco. Mano do céu. Tá queimado, velho. O que é isso? Tem gente, mano. Estranho, né? Olha aí, gurizada. Olha esse achado, que cabuloso. Vamos deixar no cantinho. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Viu, hein? Ai, viada. Tem alguma coisa queimada aqui. Sei lá. Onde é que essa história de fada? Que a senhora me contou. Aqui, ó. Grão. É estranho, né? É estranho, né? É estranho. É estranho. É estranho. Gente, velho. É lógico que ele não... É estranho. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Outro, mano. Poxa. Ué, pauzinho. Olha lá. Cabuloso, velho. Pauzinho, outro, cara. Pega os dois na mão. Tipo, parece um... Como é que fala? Não tem nem água, né, mano? Pra nós ver. O que é isso aqui? Preciso trazer. Deixa ver. Sei lá, mano. Deixa mais essas coisas. Vai saber também o que que é. Pegando fogo. Parece que pegaram fogo aqui, ó. Tem mais, mano. Vai enviar só num lugar, só. Então. Só se é alguma macumba, alguma coisa. Esse aqui, ó. O sinal tá muito alto aqui, velho. Aqui, ó. Um parafuso, mano. Um parafuso, mano. Ó. Errou tudo. Sei lá, mano. Caramba. Esse aqui. Eu tô indo caçando em outro lugar, mano. Esse aqui. Eu tô indo caçando em outro lugar, mano. Só pedaço de alguma coisa. Tipo, que queimou. Será? É? Esse não foi. Ó. Aqui já tá em outro lugar. Tipo, você cava, sai outras coisas daí de dentro, mano. Aqui, ó. Outro negócio aqui, lá. Ó. Ó. Olha lá. Filma lá para a gurizada ver. Estranho. Isso é louco, mano. Vou errar isso aqui, mano. Vou passar pra cá. Tinha pitado, né? Olha aí, gurizada. Outro sinal já aqui. Perda aquele buraco. Tinha pitado. 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 E aí Vou colocar a câmera mais pra lá. Que que é? Um grampo. Fugurizada aqui tem, nessa mata, tipo, tem da história que eu falei lá no rio, dos portugueses, né? Pode ocorrer dele ser passado aqui também, entendeu? É, ninguém sabe dessa mata que era aqui não. Aqui, ó. Veio da lista ali, ó. Ó, deixa eu ver aqui, tá? Acho que tem que ver o ano dela e alguma coisinha. Tem não? Tem cara de ser muito velha não. Fugurizada, lembrando, esse barulho, não sei se tá saindo aí barulho de caminhão, que aqui tem a BR. Nós tá perto da BR, praticamente. Pela o que a senhora me contou, a história dessa mata aqui, mas tá no local certo, entendeu? Mas isso é a história que, às vezes, o povo já vê. Que a mente da gente, né? Eu vejo as coisas que... É igual você vê uma assombração, alguma coisa. Hum. Aí saiu essa de fada aí, né? Não sei se é verdade. Eu não duvido, né? Não do jeito que é. Aí, gurizada, mais um sinal. Uh, o que é isso? Acho que não. Caralho. Caralho. Pode ser. Pegando o sinal alto pra caralho. Pode ser, sei lá. não precisa ser algum bagulho antigo parece que sai uma arame brincadeira né tudo isso esse pedaço dele é lá o pedaço dele então gurizada bom, nós caçamos eu vou, tipo, eu deixei as partes que o detector apita entendeu, o que achamos eu já vou mostrar pra vocês, e gurizada eu vou voltar aqui mais cedo o local é um pouco longe da cidade, entendeu passa uma rodovia aqui perto eu vou voltar aqui, eu e o cameraman pra nós ver o que se nós acha outras coisas, entendeu aí gurizada, eu vou também trazer o do rio a parte de rio, essas coisas aqui no canal que todo mundo tá me pedindo eu vou trazer, entendeu é que tá meio difícil tipo, agora nesse vídeo nós já foi lá no rio aí o primeiro nós foi nesse local aqui passamos, aí depois nós fomos lá no rio aí tava cheio de gente lá no rio aí nós pegamos e voltamos pra cá e isso aqui gurizada que nós achamos não sei o que que é isso, cara tipo, alguém que deve ter perdido entendeu essa medalha aqui, eu não sei do que que é esses breguenite aqui sinistra aqui vamos voltar mais vezes gurizada e se vocês gurizada gostou do vídeo se inscreve no canal deixa seu like porque se inscrevendo e deixando o like você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal vamos ver certinho pra nós trazer de rio, né mano de gente tomar banho lá nós vai encontrar vai encontrar brinco, tudo capaz de não encontrar até celular enterrado, né lá numa antena lá igual comentário aí pra mim lá numa antena um gurizinho lá que mora lá perto da estação e aí gurizada tem um vídeo aí no canal de ontem aí que deu ruim, né velho com a Titã mas vou deixar o card pra vocês aí fui Tchau 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 Tchau